Música Cerca de 150 tabuleiros, 300 competidores, os movimentos das peças pensados com cuidado, para cada jogada ficar mais perto do checkmate. Assim foi o dia destes jovens que no xadrez encontram passatempo e atividade de bem-estar. Esse torneio aqui é o segundo aqui no Santo Antônio, o primeiro torneio que a Esmel realizou foi realizado aqui. Na época só tinham 90 alunos inscritos e hoje aqui nós estamos com 300 e com alunos vindos de vários municípios. Para não deixar dúvidas nas jogadas, um árbitro. O mestre Sérgio esclarecia as regras do jogo para os competidores, além de deixar claros os benefícios. Melhora o rendimento na escola, a aracenologia neológica, tomada de decisões, melhora a concentração. Romeu é prova destes benefícios na prática. Depois que começou a fazer aulas de xadrez, viu suas notas e desempenho nas aulas melhorarem. Faz mais ou menos cinco anos eu comecei a jogar porque eu estava percebendo que isso estava me ajudando muito e muito nas notas. Isso é coisa que ele é muito educativo, trabalha raciocínio lógico e te ajuda a lembrar de cada coisa ou peça que o oponente está usando. Para quem quer começar a arriscar jogadas, não tem segredo. Para aprender xadrez é realmente fácil e rápido. Eu gosto de dizer que basicamente para aprender as regras, precisa de duas, três horas mais ou menos. Para jogar bem, aí é outra coisa, mas precisa melhorar, estudar, ler livros, etc. Romeu é um destes que estuda a fundo as regras e conhece todas as jogadas. Ah, tem o cheque do pastor, tem uma saída de bispo, tem cheque do louco. As jogadas são quase infinitas, praticamente. Uma atividade inclusiva que qualquer um pode praticar. É muito legal de participar, né? Eu até convido quem quer, né? Nem precisa ter nota muito boa, é uma coisa divertida e educativa. E eles levam isso para casa, para os pais, acaba havendo um envolvimento com os pais em casa. Os pais, hoje os pais vieram aqui dizendo, contando que estão comprando tabuleiro de xadrez para o aniversário do aluno, ou ganharam tabuleiro de Páscoa, ou vão ganhar tabuleiro de Natal, né? Porque eles todos acabam gostando. Eu consigo transmitir isso para os alunos, né? Essa empolgação de gostar de xadrez. Isso, eu como professor, é realização, né? Fico muito feliz. Transcrição e Legendas Pedro Negri